E se é DJ Serpinha o moleque é boladão É que eu fui atrás de você mesmo indo atrás de outra É que eu quis comer você mesmo comendo outras Entre esses altos e esses baixos aprendi que namorar não dá Só tacar picanela e ser feliz E no baile lá tem tudo que eu quero Doce bala MD pra você escolher Começar do zero a putaria vai embrasando o ancião Foca louca de balinha, rebola e goza no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose no close ela faz carão Fã no fininho joga lente mas gosta que dá socatão Ela é malvada mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim vou deixar marcar no budão Olha pra mim fazendo a pose no close ela faz carão Fã no fininho joga lente mas gosta que dá socatão Ela é malvada mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim vou deixar marcar no budão Olha pra mim fazendo a pose no close ela faz carão Fã no fininho joga lente mas gosta que dá socatão Ela é malvada mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim vou deixar marcar no budão Esse é o DJ Serpinha o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão É que eu fui atrás de você mesmo indo atrás de outra É que eu quis comer você mesmo comendo outras Entre esses altos e esses baixos aprendi que namorar não dá só Taca picanela e se ferir E no baile lá tem tudo o que eu quero Doce bala MD pra você escolher Começar do Z na putaria Vai em braça no lancinho Fora louca de balinha Rebola e goza no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose no close ela faz carão Fã no fininho joga lente mas gosta que dá socatão Ela é malvada mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim vou deixar marcar no budão Olha pra mim fazendo a pose no close ela faz carão Fã no fininho joga lente mas gosta que dá socatão Ela é malvada mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim vou deixar marcar no budão Olha pra mim fazendo a pose no close ela faz carão Fala um fininho, joga lente, mas gosta aqui da socação Ela é malvada, mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no budão